Para o que você tá fazendo agora, porque eu tenho uma história que você vai poder tentar ajudar a gente. O sonho da Dona Maria do Livramento. É o sonho de Maria. Dona Maria tem 79 anos. E ela procura pela única filha biológica dela, a Isabel. Uma das mais comoventes histórias que eu já contei aqui. Quase meio século. Dá uma olhada nessa vovozinha. Dá uma olhada nessa senhora. Depois que a Maria se separou do marido, isso lá atrás, lá em Pernambuco. A Isabel foi criada pelo pai, que tinha mais condições financeiras. Eles se separaram e o pai, aqui é a Isabel, o pai ficou com a criança. A Maria ficou vendo a criança de longe, se encontrava, aquela coisa. Eram outros tempos. Vida difícil. E a comunicação não era tão rápida como hoje. Em um determinado momento, Maria descobre que o ex-marido vai se mudar. E ele vai para o Rio de Janeiro. E ele leva a filha Isabel com ele. E lá ele constitui outra família. Ele se casou com outra mulher e seguiu a vida. A dona Maria, triste, chateada, precisava batalhar pela vida, veio para São Paulo. A dona Maria chegou a ir ao Rio de Janeiro encontrar a filha. Em 1976, por exemplo, ela conseguiu ver a Isabel por um período, por alguns minutos ali. Na época, a Isabel tinha 11 anos. A gente tem a foto da Maria com a Isabel. Olha aqui, a Maria com a filha. Que bonitinha ela, com o vestidinho. A menina estudando. A menina com a madrasta. A menina com o pai. E a mãe foi lá, teve um contato com ela. Só que a vida seguiu. Nós estamos falando de 1976. Não tinha celular, não tinha rede social. No ano seguinte, a Maria recebeu uma carta da filha. Em um dos trechos, a menina justifica porque não visitou a mãe. Ela escreve, não pude passar as férias com você. Eu tenho a carta aqui, ó. A menina escreve para a mãe. Mãe, eu não pude passar as férias com você. Porque a professora passou muita lição e eu não consigo. Tudo que a dona Maria queria era encontrar a filha mais uma vez. A dona Maria sonha com esse momento. E ela conhece a gente, ela sabe da gente. Ela falou, eu preciso tanto da ajuda de vocês. São quase 50 anos que esta senhora sonha com esse dia. A gente não sabe onde Isabel está. Isabel já é uma mulher. Com seus 50 e poucos anos. Lorena Coutinho está com ela. E nós vamos tentar ajudar. É o sonho de Maria. Vem comigo nessa. Balança a reportagem. Já pensou você sofrer tanto para ter um filho. Sofrer tanto para ter um filho e você não ter direito de criar ele. Os anos passaram, as ruguinhas apareceram, os cabelos que eram pretos ficaram brancos. Quase tudo mudou. Agora, o vazio no peito continuou mesmo. Eu quero ver ela, nem que depois eu morra, mas eu quero ver ela para contar para ela. Se ela acreditar, ela acreditou. Se ela não acreditar, eu quero contar tudo o que ocorreu, que é para ela ficar sabendo, né? Qual foi o motivo que eu não criei ela. Cinco décadas de saudade. Imagina você saber que tem uma filha por aí e não ter noção de onde ela está. Um drama que consome Dona Maria, essa senhora de quase 80 anos. Em mãos, o que a idosa tem são fotos antigas. A última carta enviada pela filha. Queria dizer que estou bem, graças a Deus. E a certidão de nascimento, que revela a data e o local em que a menina veio ao mundo. 14 de maio de 1964, em Recife. E o nome, Isabel Pais de Lira, que hoje já teria quase 60 anos. E foi separada da mãe biológica quando tinha apenas seis meses de vida. Eu, particularmente, eu tenho um casal de filhos. Eu não me vejo sem os meus filhos, entendeu? Eu imagino um sofrimento que ela não deve ter passado, né? Gotino, nós estamos aqui no Grajaú, zona sul de São Paulo, para a gente conhecer, finalmente, a Dona Maria, que tem 79 anos. E antes de falar com ela, antes de conhecê-la, eu vou mostrar essa carta, que a gente vai dar alguns detalhes aqui na reportagem. Tem que tomar muito cuidado, porque olha só aqui. O papel está muito fino e ela guardou esta carta aqui durante mais ou menos 50 anos. 50 anos. Ela disse, eu não posso perder todas essas provas, as únicas pistas que eu tenho da minha filha. Que ela se separou quando a menina tinha apenas seis meses de vida. Ela disse, eu não tinha condições financeiras. O meu ex-marido, ele tinha condições. Contratou um advogado e conseguiu a guarda da minha filha. E desde então, só tive a oportunidade de vê-la uma única vez. E foi tudo muito rápido. Foi o momento de dar um abraço. Mas o grande desejo dessa senhora, da Dona Maria, é poder, sim, abraçar, pedir perdão e explicar o verdadeiro motivo. Por que ela não conseguiu dar todo esse amor que ela tem aqui no peito para a filha dela? Se a senhora pudesse falar com essa filha, o que a senhora falaria para ela? Mas fazer o que, né? Não tive esse gosto. Mesmo sendo agora com 60 anos, seria muito bom, né? É. Agora com 60 anos eu vou ver ela, mas quero pelo menos tocar nela assim, para dizer, minha filha, eu não estou acreditando que é você que está aqui, né? Eu venho do programa Balanço Geral, eu vi vários casos sendo resolvidos, eu falei, por que não dela, né? E eu não acreditei, eu não acreditei mesmo quando eu mandei o WhatsApp e me retornaram. Eu, sabe assim, eu falei para ela agora há pouco, a ficha ainda não caiu, o que realmente está acontecendo. Quase 80 anos essa senhora tem e passou aí cinco décadas procurando pela filha. Será que chegou a hora de ela poder abraçar? Em conversa com a Dona Maria, a senhora disse que não tem um dia sequer que não lembre da filha. Ela tinha apenas 18 para 19 anos quando engravidou. Teve um relacionamento conturbado com José, o pai da criança, e logo se separou. Desde então passou a lutar para poder ficar perto da Isabel, mas foi em vão. Diz que eu não tinha condições de criar menina, porque não sei o quê, que ele tinha condições que eu não tinha, que não sei o quê. Minha mãe já estava muito doente, né? Aí minha mãe disse assim, deixe minha filha ele criar, que você está muito nova ainda, pode ser que Deus lhe ajude você, caso você vai ter muitos filhos, né? Assim que a Dona Maria recebeu a informação de que o ex-marido teria falecido, pouco tempo depois da separação deles, ela foi atrás da filha. E aí descobriu que a menina estaria sendo criada pela madrasta. A mãe dele falou que a menina tinha vindo com essa mulher para o Rio de Janeiro. Quando ela tinha 11 anos, foi quando eu fui buscar ela definitivo. Levei uma roupa para ela, levei um trocadinho para ela, tudo. E fui lá e falei, vamos minha filha com a mãe, vamos aí pedir tudo para ela vir. Mas elas esconderam a menina, porque eu fui de licença da firma, de três dias que eu pedi licença. Aí, quando eu vi a menina, já estava na hora de eu ir embora para São Paulo. Uma passagem comprada. Elas fizeram a cabeça da menina e botaram coisa na cabeça da menina. E eu pelejei, pelejei para ela vir comigo e ela não veio. O último contato foi através de carta, no dia 20 de julho de 1977. Na folha de caderno, a mensagem da filha. Maria, não pude passar as férias com você, porque a professora passou muita lição. Se quiser mandar alguma coisa para mim, manda no correio do Largo do Machado. Maria, tira xerox do meu registro para você receber salário família e mandar para mim todo mês um dinheiro para eu colocar na poupança. Dona Maria não sabe se a filha continua no Rio de Janeiro. Ela acredita que seja mais fácil encontrá-la através do nome da madrasta, que é Joquebel de Albuquerque Lira. Nem estou acreditando no que eu estou vendo. Não estou acreditando. Mas a gente tem que acreditar, né? É esperança? É esperança, é a última que morre, né? Tomara que o programa encontre ela. Como o Goutinho sempre fala, né? Vamos acreditar na força do jornalismo. Aí se mexeu com o meu coração agora, depois de um pedido desse, eu acredito mesmo. Acredito demais. Fabiolinha, já está na hora da venenosa? Deixa eu só falar uma coisa rapidinha aqui. Por esse nome da madrasta dá para achar, hein? Joquebel não é um nome muito comum, né? Isabel mais comum. E eu tenho a impressão que a madrasta cuidou muito bem dessa menina, porque quando ela vai encontrar a mãe, aos 11 anos, a menina está super bem vestidinha, arrumadinha ali naquela fotografia. E eu olho as fotos dessa senhora, Dona Maria. Dona Maria, eu quero que a senhora encontre a sua filha. Olha essa foto, ó. Quando ela foi encontrar. Só que é o seguinte, dificuldades financeiras. Ela tinha que morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo. Não tinha rede social, internet, telefone com facilidade, assim, celular. E ela acabou depois por coisas da vida. Mas a menina aparece ali, ó, super bem vestidinha. Vai ter um contato com a mãe, manda uma cartinha. E eu vou pedir o que eu sempre falo aqui. Agora não é hora de julgar. A gente não pode ter julgamentos neste momento. O que a gente precisa ter agora é compaixão, é ajuda. E deixar essa senhora, já com tantos anos de vida, encontrar a filha dela. Para ela poder falar, eu te amo, filho. Pensei em você todos os dias. Sonhei com você, perdoar, ser perdoada, amar, ser amada. Vamos torcer.